Já começou a montagem da estrutura do Natal Ecológico, que está em sua terceira edição, e será realizado no Parque Balneário Veneza, do dia 20 de dezembro a 7 de janeiro de 2020. Executado pelo Instituto de Ações Socioambientais, o INASA, o projeto é apoiado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil e Escolas da Rede Pública Municipal. É o que se pode chamar de Natal Sustentável, pois todas as peças utilizam materiais reciclados. Mesmo antes da montagem e organização definitiva, as pessoas já fazem registro fotográfico ao lado das peças. Você percebe que a partir do momento que as pessoas fazem essa coleta dessas garrafas PET, elas botam em prática toda a criatividade delas e embelezam a cidade, deixando de poluir para, como a gente vê a cidade iluminada, iluminar mais ainda a cidade e deixar a cidade mais limpa e bonita, como a gente pode perceber. A natureza vai agradecer profundamente, porque esse trabalho é maravilhoso e faz com que a gente tenha mais dias melhores, porque a gente está reciclando, tirando um peso que vai ocasionar na natureza. E esse material todo, ele ia fazer arruaça no meio da rua, e tupir os bueiros, fazer tantas coisas ruins. E a gente vê esse trabalho maravilhoso aqui. Quando estiver pronta, a exposição vai contar com luminárias, bonecos de neve, presépios e árvores de Natal, que foram construídos com garrafas PET, que vão dar um maior brilho ao Natal iluminado de Caxias. Porque esse é um polo ecológico, e nós trazemos já essa parte da educação ambiental, o reaproveitamento do material reciclável que fica aqui. Porque nós sabemos que aqui é uma fonte produtora do material reciclável. Esse material que vai estar sendo exposto, ele é mais para embelezamento da cidade, não é para venda, é isso? Com certeza. A gente não produz para vender, a gente produz para embelezar a cidade e passar a questão da educação ambiental para as pessoas. Nos dias 21 e 23 de dezembro, o INASA também vai apresentar na Câmara Municipal de Caxias um presépio vivo. E nos dias 23 e 24 de dezembro, também ocorrerá no Centro Histórico de Caxias a Parada de Natal, uma caminhada que vai expor o trabalho realizado pelo INASA. Nós trabalhamos em parceria com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura Municipal de Caxias. Então, nós tivemos esse respaldo, trabalhamos esses três anos consecutivos, o que já facilitou muito, assim, deu uma ênfase na questão do trabalho de educação ambiental.